Retomando um aspecto do primeiro bloco da nossa conversa aqui, um tema muito caro à tradição espírita é o tema da reencarnação. Sim. É possível também fazer uma associação nesse... Sim, vamos pegar uma pessoa que seja reencarnacionista e seja egoísta. Ela diga assim, não me interesso em separar o lixo, em economizar água, em economizar energia, adoro consumir e vou tocando a vida assim. Muito bem, do ponto de vista reencarnacionista, existe, portanto, está colocada a perspectiva do retorno, do retorno no mesmo planeta. Então, no caso do espiritismo, da doutrina espírita, o que aparece como perspectiva é de que o planeta nesse momento estaria passando por uma transição de um mundo categorizado como de provas e expiações, onde ainda há muita dor e muito sofrimento no jornalismo. A gente, todo dia, existe uma revoada de assuntos e de notícias que vão nessa direção. E a transição para um mundo de regeneração, onde não estaríamos ainda imunes a experiências dolorosas, mas num estoque de dificuldades muito menor dado o avanço moral. A jornada evolutiva que segue seu passo. Portanto, a dor e o sofrimento não teriam mais a função depuradora ou de instigar a gente a fazer escolhas corretas. Isso implica numa mudança de vibração do planeta. Na crença dos espíritas, só reencarnarão na Terra aqueles que tiverem vibração compatível. Significa dizer que se não fizermos isso por convicção e por razões humanitárias, um espírito altruísta, que seja por egoísmo, faça por você, leve em conta o seu interesse em sendo reencarnacionista, de retornar em condições melhores. Porque a gente colhe o que semeia, lei de causa e efeito, que é uma das diretrizes da doutrina espírita e que é uma lei da física. Então, que se faça a escolha pensando em você, dizendo, eu vou fazer isso por conveniência. Eu acho que é uma questão, do ponto de vista da doutrina, muito clara. De uma forma ou de outra, a hora de agir é já. No interno da sua tradição, o que é que já foi feito, o que é que já se avançou e o que ainda constitui um grande desafio? Em relação aos assuntos... Da sustentabilidade, dessa nova ética, dessa nova consciência. Evidentemente, a humanidade avança. Os passos são dados de forma muito vagarosa, a evolução não dá saltos. Entretanto, o que me parece, eu vou emitir uma opinião muito pessoal aqui, que é a grande dificuldade do momento, é a seguinte. Mesmo reconhecendo que a humanidade não dá saltos e a história se desenrola etapa por etapa, de uma forma muito vagarosa, a gente precisa acelerar o passo. São indicadores científicos que emergem de comunidades acadêmicas, de relatórios de organismos multilaterais, como o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, ONGs do porte de uma World Watch Institute com sede em Washington, abaixo-assinados de pessoas laureadas com Nobel. Todos esses documentos remetem na mesma direção. Ou mudamos ou colapsamos. Isso é muito impressionante. Porque são diferentes metodologias, diferentes leituras que convergem na mesma direção. Nesse sentido, precisamos realizar um esforço monumental. O que a gente está falando, a ideia do livro é um pouco nesse sentido. O Brasil é o país do mundo que concentra o maior número de espíritas. O IBGE estima que existam 3% da população que professam a religião ou a doutrina espírita, são, se dizem espíritas, 30% da população brasileira são simpatizantes e temos, você sabe como é que é Brasil, os curiosos, enfim, de outras tradições que de vez em quando aparecem num centro para ouvir, tomar o passe, beber uma água fluidificada ou ler uma obra de Allan Kardec ou de algum autor encarnado ou desencarnado. O movimento espírita acontece no país que é campeão mundial de recursos naturais, de água doce, superficial na Bacia do Rio Amazonas, águas subterrâneas no Acuífero Guarani, terras férteis. Campeão mundial de biodiversidade, temos cinco biomas endêmicos, com espécies endêmicas, Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pampa, ainda tem o Pantanal. Nós precisamos agir, o Brasil é um país singular nesse momento histórico e espíritas, católicos, protestantes, judeus, umbandistas, candomblesistas, quem professa uma religião precisa se dar conta, e é uma outra opinião que eu vou emitir aqui no teu programa, não é possível a gente se dizer religioso e não ser sustentável. Eu não consigo imaginar uma pessoa que professe uma fé e de alguma maneira não entenda como valor espiritual a sustentabilidade, porque é sinônimo de equilíbrio, é sinônimo de sobrevivência. Quem defende a vida, e os religiosos, assim entendo eu, defendem a vida, precisam entender como a dimensão da sustentabilidade está colocada no dia a dia, nas rotinas do nosso cotidiano. André, muito obrigado pela sua participação conosco, pelas suas exposições, sua posição, e eu desejo muito sucesso ao seu livro e ao seu trabalho. Obrigado a todos. No Religário de hoje, eu conversei com André Trigueiro sobre o tema Espiritismo e Ecologia. Você pode também participar do Religário, deixando a sua mensagem ou a sua pergunta. Basta acessar o endereço www.pucminas.br.ppgcr. Se você participar pelo canal de voz, concorrerá ao livro de André Trigueiro, Espiritismo e Ecologia. O nosso número é 31, código aqui de Belo Horizonte, 32090122. O Religário fica por aqui, um abraço muito cordial e até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto